Música Eu sei que alguém aqui sabe ser de quem Não é que eu sei Um braço na produção Estou me dizendo que eu sei fazer um som Porque você não pode echa Sogão E o que você não viu E o que você não fez Porque você não te deu Música Eu sei que você não tem Eu irmão, eu sei que você não pode Eu soube seu detalhe Eu sei que eu falarei Você não é louco Porque eu não vou meUTE Eu só o Sato Amém. 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 Você tá com jeba, não tá com mais ninguém. Se protege no baile, fica louca. A tropa te leva pro pequena carona. Se protege no baile, fica louca. Se protege no baile.